Salve, rapaziada, Trompa dos Gêmeos, é o seguinte, rapaziada, vou desafiar o canha aqui, certo, no X1 Valeu a conta verificada dele, mano, se eu ganhar, vou pegar a conta verificada dele pra mim E se ele ganhar, ele vai pegar o meu iPhone 11 pra fazer os vídeos, certo? A conta verificada dele é essa aí, ó Aí, rapaziada, isso aqui é a minha conta verificada, ó Acabei de pegar uma skin nova aqui, vou jogar com ela pra ver se vai dar sorte pra mim Nunca perdi aqui no meu canal, mano, tomara que não seja a primeira vez, tá ligado? Então vamos pro X1, ó Eita, gelo Rapaziada, que gelo que vocês querem? Ó, mirando, ó Ó Cadê esse fresco? É bem assim não, louco Nossa, essa é a barriga pinga Tô nem me vendo Tomou É, Calica É, Calica É, Calica Nossa, eu não cumpri nada ali Ah, que medo É, Calica 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 Nossa Tá roubado já Tô louco Tava quase morrendo já Tava roubado você? Você, tava Deixa eu, deixa eu aí Deixa eu matar ele umas vezes aqui Vem, vem, vem Não vou, não vou, não vou É só o par do burro Ué, mano, tá chutando e é Aí, gente Bota no Void de novo É, então você fala que vai jogar pra ganhar de mim, né, filho Cadê você, mano? É, eu falo assim, né Galera, vou pegar um round Nossa, viagem, você é louco Deixa eu jogar, mano Deixa eu jogar, velho Pede, deu pede Um round só, velho Rapaziada, só um round Rapaziada, vou deixar jogar só um round Só um round Tô pronto Oxe, nem vi colocar isso aqui, ó Olha as caixas E aí Tô pronto Tô pronto E aí E aí Passaram por cima do roteiro Caralho móvel É louco, mano É louco, mano Tem mais cabelo curtado e águia na hora, velho É legal É balaná, cara, vai Passaram por cima do roteiro Caralho móvel É assim É assim Ok Ok Uma demora já Qual que é o velho que tá grande? O dedo não tá com o dedo não É É legal É legal Olha que tálta ali Tudo cuide É legal É legal É legal Que a cara Não é legal É legal Não sei É legal Nossa É legal É legal É legal Ai! Agora que trabalha ele jogou, não é? Não é coisa, cara. Isso aqui foi fácil, é a última, é a última, é a última, cara. Não, então, ia ficar chave, porque eu já ia falar assim, que eu e o Kaiqueiro tira um 1, 1x1, entendeu? Nossa, do que? Eu não tenho mais um, não, não. Agora eu não tenho mais um, aí você não gravar, entendeu? Mas você vai morrer, então. Mas aí você vai morrer. Não, mas aí eu vou pegar o x1, né? Mas como é que vai fazer? Vai deixar o bagulho quitar ou não? Não, mas vai deixar a cara dele também ali, né? Vai deixar o bagulho, vai deixar o bagulho. Olha o que eu tô aprendendo, tá? Nunca vou perder aqui Nunca vou perder aqui Lá vem ele aí Nunca! Galerinha, eu dei Mostra aí, coelho